Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um trabalho, mais uma aula com vocês É o seguinte, eu vou estar fazendo uma sequência de vídeo Concernente a questão se Miguel é Jesus Se o nome Miguel representa a pessoa de Jesus Ou se o próprio Miguel, o arcanjo, é a pessoa de Jesus Em suas manifestações, no momento em que o arcanjo aparece Eu peguei todos os textos que o segmento religioso adventista faz uso Entrei no site, deixa eu pegar aqui o nome do site Novotempo.com, aí está lá, barra, bíblia faço, barra, quem é Miguel Então eu fui pegar as informações que eles inseriram O conceito que eles têm de quem é Miguel Vários textos eles utilizam Peguei texto por texto, texto por texto E vou colocar aqui a argumentação deles E vamos ver se existe uma contra-argumentação Um dos primeiros textos que eu vou fazer uso, são vários É o primeiro texto da Unicense, capítulo 4, versículo 16 Insiri aqui na lousa, vou lá discutir isso com vocês Aí eles têm a seguinte argumentação Lá no próprio site Veja que 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 Relaciona a voz do arcanjo Com a ressurreição dos santos Por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo mesmo declarou que os mortos sairiam da tumba Ao ouvirem a sua voz Isso é referência deles, conforme eles colocam aqui João 5, 28 e 29 Essa é a outra evidência de que Miguel Tem de ser um dos nomes de honra do Salvador Tem um outro texto também que eles fazem alusão Que aí lá no próprio site diz Ele coloca, não, aqui se declara que aqui Miguel é Jesus Aí já não fala de representação de nome Aí ele afirma que Miguel é Jesus, tá certo? Agora é o seguinte Eu coloquei aqui na lousa, a minha pergunta que eu faço é a seguinte Qual a melhor forma de traduzir o versículo do grego Veja bem Se vocês visualizarem Pode até dizer que é normal Que é igual Que é idêntico Que nada muda ou altera aqui Vamos ver se existe Alteração de sentido Em um próprio português Eu estou com duas versões Ao meio da revista corrigida Ao meio da revista atualizada Algumas pessoas dizem que não Que não existe mudança de sentido na Bíblia Vamos ver Aqui diz o seguinte Porque o mesmo Senhor descerá do céu Com alarido E com voz de arcanjo E com trombeta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Beleza? Aqui ó Porquanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra de órgão Ouvida a voz do arcanjo E ressoada a trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Tem diferença? Eu não digo diferença Na questão da conjunção subordinativa aqui ó Não, não me refiro a isso De tanto porquê Tanto porquanto São conjunções subordinativas No alterno sentido Eu vou ler novamente Vocês vão entender Porque o mesmo Senhor descerá Vamos pegar os detalhes Descerá do céu E descerá Com o quê? Com o quê? Então o Senhor Descerá do céu com Vamos lá Com alarido Com Voz de arcanjo Com trombeta de Deus Ele descerá Com alguma coisa E essas coisas Com a qual Ele descerá Ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai Ressuscitar Os que morreram Nele Ok? Então o Senhor Descerá do céu Com alarido Com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão primeiro Beleza Então ele desce com isso Desce com três coisas Qual é? Alarido Voz de arcanjo Trombeta de Deus No momento em qual Ele desce Que exerce isso daqui Aí os mortos Em Cristo Ressuscitam Beleza No ato de Descer Vamos ver aqui agora Porquanto o Senhor mesmo Dada a sua palavra de ordem Opa Então ele já deu Uma palavra de ordem Foi ouvida a voz do arcanjo Foi ressoada a trombeta de Deus Aí depois Isso acontecer aí Que ele descerá Dos céus Estão vendo a diferença entre esse e esse? Esse aqui diz que não Que ele desce Para depois exercer Ele desce para depois Para vir um alarido A voz do arcanjo e a trombeta Aqui não Aqui tudo ocorre lá Para depois ele descer Agora eu pergunto Tem mudança de sentido? Ou não tem? Eu não tenho Em outras palavras Tudo acontece lá na eternidade Ele vem e ressuscita Ou tudo acontece aqui na terra? No ato da ressurreição Aí se você perguntar É mesmo professor Realmente São sentidos diferentes São São sentidos diferentes Aqui ele fala Que virá com Voz de arcanjo Aqui Ouvida a voz do arcanjo Muda o sentido? Muda Se eu ouvir a voz do arcanjo Não dá a entender Que lá na eternidade Ecoa-se a voz do arcanjo Então primeiro vem a palavra de ordem Depois eu vou analisar isso com vocês Que palavra de ordem é essa? Para quem é essa palavra de ordem? Para quem é esse comando? Porque aqui diz o que? Alarido Alarido Então Alarido Comando Palavra de ordem Isso é que eu vou analisar com vocês no grego Para ver qual o sentido correto Ele vem Jesus com a voz de arcanjo É isso que os adventistas Querem defender Que ele vem com a voz de arcanjo Se ele vem com a voz de arcanjo Então ele é o próprio arcanjo É o que está no site deles E isso em cima dessa versão aqui em português Ao meio da revista incorrigida Porém Se eu utilizar o meio da revista traduzada Já vai trazer diferente Vai dizer que é ouvida a voz do arcanjo Então aqui já não é Jesus Com a voz de arcanjo Então Vem a palavra do Senhor A palavra de ordem Ouve-se a voz do arcanjo Ressoa-se a trombeta de Deus Aí Aí o Senhor desce dos céus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Muda todo sentido Agora Qual das duas versões Se fizer uma análise Vamos dizer assim Interlinear Ou traduz de forma literal Corresponde ao texto grego Qual das duas versões Você perguntar para mim Professor é essa Eu falo Tá, mas Quando você traduz no grego Dá essa conotação Dá esse sentido Ou quando você traduz no grego Dá esse sentido Qual das duas versões Tem a melhor probabilidade De ser traduzida Quase que ao pé da letra Do texto grego E você sabe qual E você sabe qual